Fala aí, pessoal! Beleza! Aqui quem fala, Urso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês aqui hoje, finalmente, mais um episódiozinho de Manuscraft Survival, cara. Tamo aqui hoje, logo em seguida do último episódio, pra poder finalmente terminar esse projetinho, mano, que eu não aguento mais mexer com o planta do couro. E, pessoal, tamo aqui no The End, porque eu tive que buscar aqui algumas flores do couro pra poder fazer nossa farm de planta do couro, beleza? Ah, inclusive! Pessoal, hoje, dia 17, eu tenho a felicidade de anunciar pra vocês que, finalmente, eu acabo de lançar o meu curso de como construir no Minecraft, cara. Se tornar o melhor construtor e até mesmo conseguir ganhar dinheiro construindo dentro desse jogo. Galera, sim, isso é possível. Existem sites que você hospeda em suas construções, por exemplo, construção pra servidor. Você consegue vender ela por 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. E se você virar um construtor muito famoso, pode até mesmo ganhar 600 dólares por pack de construção pra servidor. Caraca, velho. E eu não digo, cara, ganhar dinheiro só pra poder construir pra servidor, mas sim você virar produtor de conteúdo e chegar no mesmo patamar que eu cheguei. Então, basta na descrição que tá o link pra você conseguir se inscrever lá no meu curso de construções no Minecraft. Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Então é isso aí, conto muito com vocês. Quero ver meus alunos lá, todo mundo virando o melhor construtor do Brasil e etc e etc. Certo, pra quem viu o nosso último episódio, viu que nós fizemos essa nossa maquininha que basicamente faz com que a planta do couro cresça de forma instantânea. E quebre muito mais rápido do que você ter que ficar lá, cara, botando planta e esperando crescer. Cara, essa máquina aqui é uma beleza, mano. É uma beleza. Mas não, pessoal. Ela não tá pronta ainda. Isso porque a gente tem que fazer uma farm que vai farmar essa nossa planta do couro aqui. Então, qual que vai ser, pessoal? A minha ideia. A minha ideia é montar uma salazinha aqui nesse canto, que eu já abri o espaço aqui, pra poder instalar essas plantas do couro, pessoal. Por exemplo, vamos ver aqui onde que é o meio, onde que é o centro central aqui da parada. Ó, o centro central é aqui, rapaz. Então, o centro central aqui, você vê, hein? Por exemplo, a gente vai plantar aqui uma planta do couro. A gente vai fazer um sistema aqui com vários itens pra poder barrar o crescimento dessa flor do couro. E ele vai fazer com que cresçam várias cabecinhas do planta do couro aqui pro lado. Mais ou menos desse tipo aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, um bloco aqui, desse jeito. Ela vai crescer. Pá! Não tem pra onde crescer. Ela vem e cresce aqui pro lado, galera. Mais ou menos assim. Só que também ela pode estar criando outras ramificações. Ela vem e pá! Cresce pro outro lado também. Tá. Um, dois, três. Bota mais um. Um, dois, três. Bota mais outro. Um, dois, três. Outro. E a mesma coisa aqui também. Aqui é a mesma coisa. Bora lá. Um, dois. Vou ter que abrir mais um pouco na parede, cara, pra evitar de bater ali, ó. Eu posso dizer que, basicamente, galera, nosso layout de plantação de planta do couro seria mais ou menos desta forma aqui. Então, aqui a gente teria o caule normal. A gente vai subir aqui um bloco de altura e vai botar, basicamente, um teto logo aqui em cima. Só que vai ser um pouco maior. Tipo, aqui, ali, ali e aqui. Tá. Agora a gente vai remover toda essa camada aqui. E olha só. Plantando aqui nossa planta do couro, ela vai ter aquele limite de crescimento, cara. Que ela vai bater aqui em cima, vai fazer uma curva pro lado e vai crescer uma flor aqui também. Aqui também. Ali também. E ali também. Então, com o caule, a gente vai ter uma farm de mais ou menos quatro plantas do couro. Vai funcionar, basicamente, dessa forma aqui nossa farm. Olha só. Como vocês puderam ver aqui, ó. Acabou de crescer duas plantas do couro. Um pra cada lado. Tem o que dizer que, nessa brincadeira, a gente conseguiu meio que ter o dobro, cara, farmado. Então, mano, isso aqui vai ser muito bom. Então, nosso esquema vai ser o seguinte. Vai ser fazer uma sala pra poder farmar esses itenzinhos aqui. Esses bichinhos. E, é claro, dar um trato geral nessa sala aqui. Até porque ninguém merece ficar olhando pra essa feiura, beleza? Então, galera, é isso aí. Bora dar um trato nessa sala. E mão na massa. Quer dizer, mão no choro, rapaz. É bicha. E mão na massa. E aí, pessoal, estamos aqui de volta. E, como vocês podem ver aqui, eu já dei um trato aqui no nosso corredor. Ele tá bem tematizado aqui com o tema do The End. E eu acho que tá ficando muito legal. Deixe sugestões. O que vocês estão achando nos comentários pra mim ter uma ideia. Porque, às vezes, eu acho que eu tô fazendo legal. Não sei aí. Não sei, né? Eu não sei, né, velho? Dá aquela chapuscada aí nos comentários. Deixe sugestões e tudo mais. E é isso aí. Tá, nosso próximo passo agora é começar a trabalhar aqui na nossa sala pra poder farmar aqui nossa planta no couro. Na verdade, é a flor do couro. Pra poder fazer esse layout aqui, eu tive que alterar aqui os lugares que a gente colocou pra poder plantar. Vou ter que fazer uma estrutura um tanto quanto diferenciada. A questão é que esse lugar aqui vai ser grandinho. Vai ser grandinho até. Então, vamos ter que dar uma trabalhada aqui pra abrir mais espaço. Porque o espaço que tá aqui tá muito curto. Quer dizer, curto é fio, né, mano? Não é espaço. Enfim, vocês entenderam. É o espaço que tá bagunça, não cabe nada. Vamos ter que abrir um lugarzinho maroto. Então é isso aí. Bora dar um trato aqui, pessoal. Eu volto com vocês pra ver o resultado dessa bagaceira. Pessoal, eu já queria aproveitar esse vídeo pra poder comentar uma coisa que vocês estão falando bastante. Nils, você não vai terminar seu castelo medieval, não, cara? O negócio tá parado aqui. Você fez só as muralhas. Cadê o castelo? Maldito do castelo, véi. Bom, pra quem acompanhou o meu projeto do Nandrub, viu que eu levei mais ou menos 50 horas pra poder fazer todo aquele projeto. E, pessoal, eu andei fazendo uns cálculos, assim, bem por baixo mesmo. Eu cheguei à conclusão de que pra poder fazer esse nosso castelo aqui, do jeito que eu tava planejando, que ia ser uma parada monstruosa, e ia ser a maior construção aqui da série, eu não levaria menos de... 200 horas. Sim, pode parecer exagero, mas é 200 horas mesmo, véi. 200 horas mesmo. É memo, memo, memo. É isso mesmo. Alô, você? E se você perguntar pra mim, Willzy, você tem 200 horas disponível só pra poder fazer um episódio? É... Não, meu mano. O que é que tem 200 horas pra gravar um episódiozinho, véi? Ah, onde isso? Não tem nem lógica. Então, pessoal, sinceramente, eu tô pensando, véi, como que eu vou fazer pra poder terminar esse castelo, cara? Eu tô travado. Sabe quando você trava, mano? Você trava? Então, eu travei. Cagão. Muitas pessoas até comentam que minha série tá ficando sem graça, porque as construções gigantes acabaram. Mas, pessoal, acontece que quanto mais você joga Minecraft Survival, mais o nível de dificuldade das coisas vão aumentando, e vai chegando uma hora, assim, que o bagulho fica doido. Igual o Everson Zói, fica doido. O bagulho é hardcore. Então, mano, é isso aí. Bora deixar de enrolação e bora finalizar essa parada aqui, que tem muita coisa pra fazer. E aí 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 Vamos, amigos, estamos aqui de volta. Finalmente, eu já terminei de decorar toda a nossa estação de Choros Fruit. Meus amigos, o negócio aqui ficou lindo, mano. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, Para poder acompanhar toda a gente se inscrever no canal. Série, com todos os participantes da Redstone Gang, E aqui com vários modos bem bacana, vai sair ainda essa semana, beleza? Lembrando também, não se esqueça de fazer parte do meu curso de como construir Minecraft. Claro, se você quiser investir, você investe, participa e tamo junto. Mas se você não quiser também, não tem problema. E aí, meus amigos, conheçam aqui a sala da Choros Fruit. Mano, olha só como que tá essa... Mano, tá lindo demais, mano. Já posso com o dedo nesse like até rachar o osso, porque, velho... Mano, olha só o tanto que essa sala aqui tá simplesmente pretty beautiful. Tá pretty beautiful essa sala aqui. Hashtag pretty beautiful. Como sempre, vamos então começar com aquele tourzinho básico maroto, cara. Temos aqui, então, a sala pra onde a gente consegue tá pegando as nossas flores de Choros Fruit. Só vim aqui, cara, e começar a quebrar todas elas. Olha só que lindeza, ó. Muito simples. Basicamente, todas as flores de Choros serão limitadas através desse bloco de vidro. E elas vão ficar, então, basicamente, com um bloco de altura. A gente vem aqui com a tesoura e coleta elas manualmente. Infelizmente, não tem um método automático pra fazer isso aqui, velho. Você tem que ficar fazendo várias plantações e ficar andando pra poder farmar isso aqui. Mas não tem problema. Olha só, vocês podem ver que ficaram só os toquinhos aqui embaixo. Agora a gente vem aqui, arranca todo esse nosso caule. E depois é só vim aqui e replantar toda a nossa flor de Choros. Assim, cada flor de Choros tem a condição de dar quatro flores. Ou seja, a cada quatro você perde uma. Basicamente, seria essa a nossa conclusão final aqui. Lembrando que todas as nossas flores de Choros serão estocadas aqui dentro. E a nossa respectiva planta de Choros Fruit eu já fiz o sistema pra poder ligar da farm direto aqui pra dentro desse baú. Como vocês podem ver aqui, ó, galera. Já temos aqui, ó, cinquenta plantas de Choros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais ou menos como que vai funcionar a nossa farm. A gente vai botar aqui a nossa Choros Fruit, beleza? A gente vai vir aqui, pessoal. Vai ativar a alavanca. E olha só, ela sempre vai jogar pra gente uma plantinha. A gente vem e vai plantando Choros, mano. Só planta Choros aí. Só Choros crescendo e Choros caindo. Choros crescendo e Choros caindo, rapaziada. Caraca, mano, ó. Não para de cair Choros, galera. Mano, é uma farm muito louca pra quem não viu, cara. Desliguei ela, mano. Calma. Eita. Pra quem não sabe como que funciona essa farm, ela vai basicamente fazer com que a Choros cresça de forma instantânea. Depois a gente vai substituindo os caules e jogando a planta pra cima, galera. É uma parada muito doida. E que funciona, ó, de forma simplisona. Ai, peraí. Eu travei aqui, mano. Já era. Choros caindo pra todo lado. Ok. E se nós viermos aqui no nosso baú, vocês podem ver que já tá quase crescendo as... Ih, uai. Rapaz, me respeita. Tá cheio de planta do couro chegando, rapaziada. Que é isso, hein? Caraca, mano. O negócio aqui tá bom. E, meus amigos, o esquema é o seguinte. Praticamente já finalizamos aqui o nosso projetinho da farm de Choros automática. Deixem aí sugestões de qualquer outro projeto que a gente pode começar aqui na nossa série. No mais, é isso aí. Ficou por aqui. Valeu, até mais. E aí Corri.